Fala, galera! Eu sou o Comodoro Laga, trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez vamos falar sobre o Comodoro 64, esse é um PC que teve entrada no Guinness, por ser um dos computadores mais vendidos na sua época, em torno de 12 a 17 milhões de unidades vendidas. Ele utilizava um processador 6510 da MOS Technology, que é uma empresa da própria Comodoro, que equipava alguns modelos da Apple na época. Além disso, vinha com a placa gráfica VIC-2, também da MOS, que superava outros computadores da Comodoro e tinha mais larga vantagem sobre seus concorrentes, tais como Apple II, Atari 8-Bits, ZX Spectrum e o próprio MSX, que é um outro que eu vou trazer aqui no canal. Ele tinha uma placa de som com um chipset Sonoro SID, de Sound Interface Device, que precedia o chip do Amiga 500, então você vê que é um chip poderoso. Além disso, o seu nome é derivado da quantidade de memória que via, que era 64 KB de memória. ele dominou o mercado de computadores de baixo custo, até porque a MOS Technology era uma empresa ligada a Comodoro. Ele só não fez tão grande sucesso no Japão e no Reino Unido que já tinham seus computadores computadores da NEC, o Sharp e até o MSX, um computador bem mais utilizado do que o Comodoro lá no Japão. E no Reino Unido também tinha o BBC Micro muito utilizado e o ZX Spectrum. Além de outros aí que compõem essa gama, né? Interessante que o vídeo que eu trouxe no canal sobre o Atari ST falava do Tramel, né? Pois bem, a Comodoro foi criada pelo Tramel, né? É meio obscura a história, mas como tinha um investidor que investiu muito na Comodoro, provavelmente ele conseguia ter mais poder do que o Tramel. Foi na época que o Tramel saiu da Comodoro, né? Fundou a empresa dele e comprou o Atari e dali veio o Atari ST, né? Esse cara tem história, esse cara realmente fez história na computação. Bom, o Comodoro era bem modular, tá? Ele ajudou a promover a Democena na época. A maioria desses computadores, na verdade, ajudou a Democena a crescer, né? O que seria a Democena? Pra vocês não sabem aí, dá uma olhada lá no Wikipedia, que é uma história bem legal. Inclusive tem um documentário, se eu não me engano, sobre a Democena no YouTube. Que fala que eram grupos que se reuniam, né? Pra fazer traquinagem, né? Crackear softwares e distribuí-los nessas feiras da Democena. Era bem comum a cópia de softwares, né? Então, ele veio com o módulo RF, fazendo dele um bom competidor contra os consoles da época. Como o Atari 2600 e o Apple 2e, né? Com essa facilidade de você poder comprar ele e ligar nas televisões, né? Ele já vinha com o Basic 2.0, mas também tinha outras linguagens, tá? Que poderia trabalhar com ele como Pascal, né? Uma linguagem que, inclusive, lá atrás eu comecei a brincar com ela nos primordios, aí quando eu comecei na área de informática, né? Ele também aceitava C, FORF e FORTRAN, né? Então, você vê que é uma boa máquina, né? Bom, se você quiser saber mais sobre isso, vou deixar um link aí na descrição do pessoal do Tecmundo, que faz um bom resumo aí de quem foi a Commodore. Inclusive, também já aproveita e deixa do Atari, já que eu não deixei do Atari, tá? É... Sem mais rodeios aí. Vamos dar uma olhada aí no... No nosso... Commodore. Então... Computer. Vamos dar uma olhada aqui, ó. C64, né? Essa é a versão que eu estou utilizando. Você não precisa instalar sistema nele, porque... Era... Ela... Ele já havia embutido na ROM, né? Então ele já levanta com o... O... O BASIC. O Shell do BASIC 2.0. É... A partir dele você já pode... É... Subir seus jogos ou programas que você... Deseja. Então... Hã... Uma boa prática... É nós fazermos a atualização, tá? Então, nós estamos nessa versão aqui. Vamos rodar o update pra ver se... Se nós temos alguma atualização deste console. Ou qualquer outra aqui. Isso é uma boa prática. Uma melhor prática ainda é fazer backup sempre, tá pessoal? Então... É isso aí... Com vocês. Bom... Vamos lá pro... Mister. Aqui no Mister vamos... Em Script. Assim. E vamos fazer o update. Música. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto